Olá, aqui quem? Fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, os últimos temas não tem sido fácil. De fato, as notícias são as piores possíveis e a expectativa daqui pra frente ainda tende a piorar. Mas, mesmo no meio de tudo isso, ainda existem boas coisas acontecendo. A demonstração de sentimentos das pessoas, a chamada boa-fé, compaixão e às vezes até sacrifício. Então, eu encontrei uma matéria aqui no Metrópolis, que vale muito a pena a gente conferir. Que é de um rapaz, bem jovem, que perdeu a vida em um acidente, provavelmente de moto. Eu não tenho uma confirmação. E, através disso, ele conseguiu realizar um sonho, que era salvar a própria mãe. Vocês vão entender melhor aqui, durante o vídeo. Já começa aqui com a matéria, diz o seguinte, ó. Órgãos de filho falecido são doados à mãe após o acidente de São Paulo. Os órgãos de Cauã Farias, de 20 anos, falecido após um acidente de trânsito em 1º de janeiro, logo no dia 1, família, imagine, né? A mãe dele, Graziele Farias, de 37 anos, teve uma segunda chance pra sobreviver. A mulher estava na fila de transplante desde 2018, pra receber um rins. Uma vez que os delas pararam de funcionar devido a uma crise severa de hipertensão. Aqui eu faço uma pequena pausa, meus irmãos. Muita gente, às vezes, é diagnosticada com hipertensão e não liga muito pra isso, porque acha que não sente sintoma nenhum. Então, não há por que ficar preocupado. Mas é aí que a pessoa se engana. Essa hipertensão, família, a pressão alta, antigamente ela tinha o nome de morte lenta. Porque é justamente isso que ela faz. Ela vai prejudicando os teus órgãos, caso a pessoa não controle. Pode ser os rins, no caso dela foi, é uma roleta russa, na verdade, né? Qualquer hora a bala pode sair e acertar os rins, o coração. Prejudicar os vasos sanguíneos, principalmente, é o mais comum de acontecer, é o que gera derrame. Então, é muito importante a pessoa manter a pressão sempre 12 por 8. E se não puder, pelo menos manter abaixo do 14 por 8. Infelizmente, por ela não ter sintoma inicial, muitas pessoas acham que é brincadeira. E não liga, continua comendo sal, não se exercitando, levando uma vida sedentária. E aí, quando vai ver, já está realmente com um problema sério de saúde, né, meus irmãos? E poderia ser resolvido, muitas vezes, até com a adoção de atos mais saudáveis. Por exemplo, levar sol, fazer exercício, uma caminhada, principalmente. Nós somos seres caminhantes. Hoje, todo mundo quer ir de carro, de moto, né? Mas nós somos seres caminhantes. Deus fez o ser humano para ele andar muitos quilômetros por dia. Mas, com a modernização, esses costumes, esse início, né, da humanidade foi totalmente mudado. E é óbvio que se tem um objeto, por exemplo, que foi feito para uma coisa e você usa ele para outra coisa, as consequências vêm. A durabilidade diminui, a qualidade do que é feito não é tão boa. E aí, por aí vai, a mesma coisa acontece com nós, seres humanos. Então, meus irmãos, tem muitas dicas do... até aqui no canal, né, do Dr. Lair Ribeiro, sobre isso. Vale muito a pena. Até pessoas, às vezes, né, que tem o remédio controlado, depois de começar uma dieta, depois de começar exercício, volta no médico, faz os exames e vê, às vezes, até a necessidade. Recomendado, óbvio, pelo próprio médico, né, para parar com a medicação. Óbvio que isso tem que ser sempre, meus irmãos, recomendado pelo médico, né. Não vai nessa, ah, eu estou me sentindo bem, vou parar, porque é aí que muita gente, às vezes, corre grande risco de vida, né. Então, vamos ter consciência. Se está se sentindo bem, então faz os exames, né, faz aquele mapa e aí faz o diagnóstico, se realmente precisa ou não, né. Mas isso aí tem que ser feito pelo médico. Então, continuando a matéria aqui, né, a senhora Graziele Farias tinha esse problema muito sério e quando ela recebeu o diagnóstico de falecimento, é cefálica, né, na terça-feira, dia 3, né, de janeiro, a família acabou autorizando a doação de órgão do rapaz, mesmo antes de saber que eles poderiam ser destinados a ela, né. Então, veja só, a família não sabia se caso ele doasse os órgãos, né, do corpo, do rapaz, do Cauã, se iria para a mãe dele e fizeram isso de bom coração, no pensamento de cumprir um desejo dele próprio de ajudar outras pessoas que precisassem. E aí, olha só, meus irmãos, como Deus age em cima das coisas, olha só. Após descobrir que o Hospital das Clínicas de Botucatu havia confirmado a compatibilidade para o transplante entre mãe e filho, Graziele aceitou receber o rim de Cauã. De acordo com a legislação que normaliza os transplantes no país, parentes que estejam na fila de espera têm prioridade em relação aos órgãos de um familiar que se tornou doador após o falecimento ecefálico. Então, veja que coisa bonita, né, família? O rapaz faleceu, tinha essa vontade de ajudar as pessoas, inclusive a própria mãe dele, ele já tinha, vou mostrar isso melhor na matéria, mas ele tinha essa vontade de ajudar independente de quem fosse. E caso ele viesse a falecer, esse era o desejo dele. Então, a família liberou, mesmo sem ter ideia que ia se tornar um bem para eles mesmos, né, porque ia salvar a mãe. Com certeza, é um grande sonho do próprio rapaz. E isso vai ficar mais provado. Olha só, Deus agindo. Conforme relatado pela tia do jovem, o sobrinho antes de falecer não se conformava em ver o sofrimento da mãe e queria ajudá-la, doando um rim. No entanto, Cauã não tinha idade, ele era muito novo, né, e a idade mínima exigida pela lei é 23 anos, família. Essa aqui eu também não sabia. Então, nesse meio tempo, o rapaz assumiu a responsabilidade de ajudar a família em tarefas do dia a dia, acompanhá-la nas sessões de hemodiálise no hospital, que eram feitas três vezes por semana, até que pudesse fazer a doação. Os rins de Cauã foram captados em uma cirurgia múltipla, realizada na quarta-feira, dia 4, né, tem que ser bem rápido, família, com apoio de cerca de 40 profissionais. No dia seguinte, Graziella recebeu o órgão do filho em um procedimento inédito neste ano, realizado no Hospital das Clínicas de Botucatu, de São Paulo. Então, é uma história bonita, família, porque o rapaz, né, acabou realizando um sonho dele, que era de salvar a própria mãe. E qual o filho que não queria salvar a mãe, né, família, que não quer salvar a mãe? Ele já tinha se voluntariado para fazer a doação de um dos rins, né, isso é muito comum acontecer, mas por não ter idade suficiente, foi negado. E aí acaba acontecendo uma fatalidade dessa, né, e o sonho, o desejo dele foi respeitado e acabou se vindo aí. Mesmo sem a família saber, não, vamos autorizar aqui a tirar os órgãos, e mesmo sem eles saberem, acabou aí ajudando a própria mãe, né, família. Então, é um final triste, mas que acaba nos dando um pouco de esperança, né, porque ainda existem pessoas assim, existem boas famílias. Pai que ama os filhos, mãe que ama o marido, os filhos, se respeitam, se amam. Então, a verdade é que isso é a maioria da família brasileira, meus irmãos. Essa é a grande maioria, esse amor aí é o que mais se vê nas casas. Embora existam brigas e, inclusive, a própria mídia faz questão de usar essas brigas para definir a pessoa. E eu já perguntei, já questionei isso aqui. E quando eu pergunto, eu pergunto a mim mesmo e a vocês. Um momento de descontrole, um momento de erro faz a pessoa? Será que, por exemplo, se eu fizer um vídeo mal feito agora, fizer um vídeo terrível, na sua opinião, desmerece todos os outros vídeos que eu fiz durante nove anos? Eu acho que não. Então, acredito que é por aí, meus irmãos. Se você é uma pessoa que tenta trazer os valores cristãos para a sua vida e aos dos demais, mas de repente você fraquejou, meus irmãos, não se sinta a pior pessoa do mundo. Porque fraquejar é uma coisa nossa mesmo. É do humano. Inclusive, se você traduzir a palavra diabo, que na verdade é satã, se você traduzir isso do hebraico, você vai descobrir que, na verdade, ele, o inimigo da humanidade, se chama de o acusador. Porque ele faz justamente isso. Ele joga na tua cara. E eu já fiz isso. Quem não acredita, beleza. Mas, em uma investigação que a gente tinha feito, eu senti a presença dele. E na cabeça, vem um sentimento muito ruim. Você sente uma coisa muito ruim em você. E fica vindo tudo o que você fez de errado na sua vida, na hora que você está enfrentando ali, na hora que você está orando. E eu via isso, às vezes, nos filmes bem feitos. Nessas porcarias que estão sendo feitas ultimamente, não. Mas naqueles filmes mais antigos, quando você via o padre orando, para tentar expulsar o demônio, você via que, às vezes, o demônio ia e falava alguma coisa que a pessoa tinha feito, que ia mexer com o psicológico dele. E, pelo menos, o filme que eu assisti, não deixa isso claro. Mas, geralmente, família, são as nossas falhas que ele joga na nossa cara. Coisas que vão mexer com a nossa fé. Coisas que vão fazer que a gente mesmo se sinta imoral, indecente, não merecedor do amor de Deus. Eu acho que o inimigo, ele vence a partir daí, família. Trazendo esse sentimento para as pessoas. E não só com nós, especificamente. Mas também com a humanidade ao redor. Quando as pessoas olham e dizem, olha, não tem mais esperança, ninguém empresta, não tem mais ninguém honesto. Acabou. Nós, meus irmãos, não podemos, nós como cristãos, não podemos nos dar o direito de cair nessa armadilha. A gente tem que estar sempre ciente que somos falhos, mas que sempre a gente pode melhorar em tudo. Isso é uma verdade. Se você é um cara físico, pode prestar atenção. Você pode não saber fazer uma profissão, mas, à medida que você vai praticando, praticando, você vai melhorando. Se isso acontece fisicamente, por que também não pode acontecer espiritualmente? É uma questão, família, que, se você parar para pensar, ela é óbvia. É uma questão óbvia. Mas o sistema trabalha na nossa mente para a gente se sentir assim. Que não há mais jeito, que não há mais esperança, que o negócio é seguir o mau caminho mesmo, porque está tudo perdido. E não é assim. Na verdade, isso é o que ele quer que a gente pense. De vez em quando, a gente vê aí, tantas pessoas se sacrificando por outras. Muitas vezes até sem conhecer. Infelizmente, hoje a gente não pode trazer imagens, por exemplo, de um cidadão de bem que está ali andando com seu carro novinho. Carro no Brasil, você sabe, não é fácil ter. E, de repente, vê uma pessoa que ele nunca viu na vida sendo assaltada e ele jogar o carro em cima. Isso tem acontecido tanto, que nós já falamos disso aqui no canal também, que a esquerda já está criando lei para criminalizar através daqueles de sempre, os supremos, para criminalizar quem fizer isso. Se jogar o carro por cima, vai ser criminalizado, porque as pessoas não pensam duas vezes, mesmo sabendo que vão estragar aquele bem que ela cuidou por tanto tempo, que trabalhou tanto para ter. Então, isso é o vestígio, família, da humanidade, da bondade das pessoas. Ainda existe muito. E é isso que a gente tem que acreditar, que vale a pena salvar esse tipo de pensamento, vale a pena incentivar esse tipo de comportamento. E é isso, exatamente, que a turma que trabalha para as trevas não quer. E se é isso que eles não querem, é que a gente tem que fazer mesmo, meus nobres e queridos irmãos. Então, eu trouxe esse vídeo, no meio de tantas coisas ruins que a gente fala, para, no meio também, dar esses conselhos, conselhos que eu mesmo tento seguir, tento ver por esse lado, porque no nosso dia a dia, família, assim como vocês, eu sinto a mesma coisa também. Tem hora que a gente diz, ó, mano, já era, já era. Eu até falei naquele vídeo que eu fiz com a cara do gato, que eu disse, eu estou putasso, porque realmente você vai vendo tanta coisa errada, família. E às vezes, como eu mesmo, eu perguntei a outras pessoas que eu vi até, no caso do coco, quem não assistiu, o vídeo está no ar ainda. Eu fiquei realmente revoltado, cidadão de bem, vendo os cocos ali, e tiram o pai de família, tem família para sustentar, os caras, não, não pode mais vender aqui não, e prende o carro do cara, prende a mercadoria do cara, que no caso é os cocos. E aí você vai falar com outras pessoas, que consumia, que acabavam se beneficiando ali do comércio do cara também. Ah, não, é, mas sabe que não pode e faz, isso quer dizer, é um pensamento medíocre, cretino, que o povo não se une. E isso me deixa revoltado, eu preferi não comentar, durante o vídeo, mas é essa parte que realmente me deixa puto. Porque a gente sabe o poder que o povo tem se fosse unido, se estivesse engajado em causa. Você vê aí, esses protestos, se eles fossem pelas coisas certas, para impedir que leis absurdas fossem aprovadas, autoritárias fossem aprovadas, imagina, família, se tivesse 20%, ou talvez 10% desse esforço todo que foi feito aí agora, dos bolsonaristas, se fosse feito para implementar a CPI Lava Toga, você imagina se uma coisa já mudaria, né, acabasse essa insegurança jurídica que hoje tem no Brasil. Então, infelizmente, o povo tem um poder muito forte na mão, que é de ser povo, e mais não usa, né, e quando usa, usa de forma errônea, como agora. É triste, né, apoiando um cara, pedindo para que outros que nunca tiveram, de fato, e eu prefiro não citar o nome que eu citei em outro vídeo, o vídeo ficou amarelo, mas tem umas forças, né, que se diz brasileira, mas que nunca estiveram, de fato, no comando brasileiro. Tem de ordens de fora. Enfim, eu vou encerrar por aqui, porque a mensagem do vídeo é outra, né, família? Mas, enfim, apesar de todos esses problemas que eu vejo, que você vê no dia a dia, ainda tem esperança, família. E, inclusive, vocês, cada um inscrito aqui, no meu ponto de vista, também é uma esperança. Tantos conteúdos que vocês podem estar, né, e às vezes eu paro assim para pensar, eu digo, cara, é uma responsabilidade estar na frente desse canal, e eu me sinto muito honrado, agradeço muito a Deus. Às vezes é cansativo, também reclamo, meu Deus do céu, como é difícil e estressante fazer esses vídeos por conta que não passa, aquela agonia toda. Mas, ao mesmo tempo, cada um de vocês, meus irmãos, é uma esperança. Eu vejo cada comentário, às vezes, que até me emociono. Então, tem esperança sim, família. Você é uma esperança para mim. Pode ter certeza disso. Enfim, eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus, senão vai ficar muito melecuso o vídeo, né? E o homem não chora, né, família? O homem não chora. Você já deve ter ouvido isso. Mas, fiquem com Deus, família. Ele acredita em você, acredita em Deus. E a gente fazendo a nossa parte, a gente vai mais longe, né? Se o outro não vai fazer, é problema dele. Mas, nós faremos a nossa. Fiquem com Deus, meus irmãos. mais uma vez, eu fico honrado. dentro de tantas coisas que vocês poderiam estar vendo aí, vídeos mais bem feitos, vídeos para distrair mais a mente, vocês estão aqui, né? Literalmente, todo dia, travando uma batalha. Porque isso aqui também é espiritual, família. Então, agradecido. Cada guerreiro e guerreira que nos prestigia com a sua presença. Fico honrado, família. Um abraço. Fiquem com Deus. E que Ele proteja e acompanhe vocês sempre. Um abraço e fui.